E a estreia está chegando e Gabigarra preparado para jogar com a camisa do Flamengo. Lembrando que ele foi recusado por Fluminense, Corinthians e outros times brasileiros que não quiseram pagar o alto salário do nosso paredão. Então antes que a maioria já comente aí, mano, ele só vai para o Flamengo. Quem viu o último episódio, Fluminense recusou o Palmeiras também e o Corinthians. Agora a situação no Mengão não está nada, nada boa. A gente tem o Coritiba no Maraca, São Paulo no Morumbi, Maraca com CRB, depois Arnel Química contra o Timão e depois tem Clássico um atrás do outro. Fluminense e Botafogo. Nesse desenrolar todo, só jogos difíceis e estamos na oitava posição. E como o mundo da bola dá voltas, olha só quem é o líder do brasileiro. O Santa Cruz que hoje está na série D, se eu não me engano, quarta divisão. Olha só, daqui 10, 12 anos eles podem estar dominando o campeonato. E a gente precisa chegar ao menos em sexto para garantir uma vaga na pré-libertadores. O time do Mengão atualmente tem o Cebolinha de titular ali. Tem o Jeremy Cameron, de 29 anos. O atacante, meu Deus, vai. E cada jogador mais louco que o outro. Arboleda, renascido aí, é o zagueiro do Flamengo. O Pablo, que está aqui renascido como lateral esquerdo. Temos o Léo Pereira, zagueiro também renascido. Felipe Camargo, não sei de onde que é. E tem vários jogadores no banco. Um deles é o Pedro, 20 anos de idade. Daqui a pouco vai ser titular absoluto do time. Se não, já pode ser, né? Porque o Cebolinha só tem 76. Aqui embaixo ainda tem o Thiago Maia, renascido, 18 anos. Tem o Hugo Neneca e outros goleiros. Tá aí o Gabigarra, estreia com o uniforme amarelo do Mengão. E se você está curtindo essa série, acredita que a gente pode ganhar o último grande título que nos resta, que nos falta, que é a Libertadores da América. Já detona o botão do like, se inscreve aqui embaixo se você é novo. Ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 1, 2 e 3. Todos os meus canais aí no YouTube. O Garra está com a número 15, mas a gente já pediu a número 1. Vamos ver se a diretoria vai nos dar ela. Primeiro ataque é do Flamengo aí. O Cameron Jeremy tocou para o Cebolinha. E ele testa o goleiro do Coxa. Mais uma tabela, mais uma jogada aí do Coxa. Último lance do primeiro tempo. Segue 0x0. O Flamengo só criou uma chance. Curitiba toca muito aqui, mas também não consegue finalizar. O Garra segura antes do Robson, que chegava de carrinho. 0x0 o primeiro tempo. Bola cruzada ali. O Garra foi para pegar, mas o Léo Pereira não quis nem saber, né, velho? Já devolveu. E a gente sai rapidinho ali com o Pablo na lateral esquerda. E a bola para o Cebolinha dominando, batendo quase que sem ângulo. Poderia ter dado um corte, enrolado a bola para alguém que chegava de trás para dar aquela finalização, né? Tem jogada aí do Mengão, tem bola atravessada. De tabelinha eles chegam. Aí o Jeremy rolou de novo na ponta. Ninguém do Coxa pega chute na defesa. Na sobra o nosso camisa 26. Que está bugado devido a troca há umas 3, 4 temporadas. Troca de pet. Vários jogadores ficaram sem nome e simplesmente são chamados de jogadores. Lá vem o Coxa. Arboleda faz o corte. Flamengo tenta segurar a posse de bola ali. Vai acabando a partida. Gabigarra já pede essa. Vamos dar uma acionada lá no ataque. Meteu essa bola longa. Vai terminar o jogo. Que chute forte do Garra. Olha só, cara. Lançamento ali. A bola foi lá em tiro de meta. E ainda deu tempo para essa jogada do Curitiba. Olha só o perigo. Chegou ventando no cruzamento. Passa por cima do Garra. E acaba o jogo, né? Grande vitória ali. Foi o básico do básico. Mas são 3 importantíssimos pontos na nossa briga para voltar ao G6. Nesse momento mantivemos aí a 8ª posição. E aí, ó. Conseguimos a número 1 no Flamengo. No último dia da janela. Vamos que vamos, então. Que o jogo agora é no Morumbi. Lotadaço. São Paulo versus Flamengo. E a gente vai jogar com o nosso uniforme branco ali de goleiro. Começa nessa bola que passou ventando ali. O zagueiro furou. O Garra segura e já sai para o jogo. E vem o São Paulo de novo. Já no segundo tempo. Rodrigo Nestor tem um espaço gigante para cruzar. Mas ele não quis, ó. O time do São Paulo está tipo no tic-taca do Barcelona. Sistema de jogo ali só em troca de passes. Agora tem mais uma chance. Eles não definem. Não mandam bola para a área. Finalmente veio o cruzamento. E passou ventando ali com o Pablo. Jogando de zagueiro novamente. E não lateral esquerdo. Tem jogada parada. Tem falta aí em cima do Wesley. Olha só o lateral rubro-negro. Que está bem veterano. E mudaram a face dele também, né? Vamos ver se é aquele Wesley lateral direito lá dos tempos atuais. Bola na área. Vai Flamengo. Gira, bate, bate para o gol. Preparou para chutar, mano. Mas a marcação já estava em cima dele. E está na tabela. Está na jogadinha. É bola com o Rafinha dele para o Fernandes. Devolveu no Rodrigo Nestor. Ainda o São Paulo. Só de pé em pé. Cruzamento passou ventando ali. É só tiro de meta. Elinho tem o domínio. Não quis bater. Tocou. Bola de novo para frente. Vai sobrando. Arboleda em São Paulo. Ele faz o corte ali para o Flamengo. Mas o Tricolor está com a torcida impulsionando os caras. 40 minutos. Eles vão ter mais uma chance. Elinho manda essa. Chegava de cabeça. Mas a defesa rubro-negra novamente corta. E agora nem um grande chute para o Garra. Veio o primeiro ali com o Sai Sai. Mas só que sai daí. Sai Sai. O Garra defende. Inclusive está com a braçadeira de capitão. Vamos que vamos. Mais uma bola. Está marcado. Volta para o pai. Gabi Garra bate para frente. Importante empate no Morubi. 0x0 com o São Paulo. Na tabela seguimos aí na oitava posição atrás do Vasco e de um time bugado. Que deve ser da Série D e chegou aí a Série A. Garra deu uma descansada contra o CRB. O time tomou 3x0 no Maracanã. Que bizarro. CRB que é o segundo colocado no Brasileiro. Mas aí o Garra está de volta poupado justamente porque agora tem o clássico dos milhões. Das maiores torcidas do mundo. Então vamos lá em Corinthians versus Flamengo na Neoquímica. Vai ser um jogo dificílimo. E está aí o Garra com o terceiro uniforme. Esse em cor azul. Aí tem falta para o Corinthians. Vem Renato Augusto preparado. Vem bola perigosa. Tira a defesa do Flamengo. Mas a sobra está com o Corinthians. Bendita, belos caras. Estão pressionando. Paulinho tenta o corte. E a defesa ali faz a falta. Juizão dá vantagem. Mais um cruzamento. E esse explode no Arboleda. Vem o Corinthians. Está pressionado, né, velho? O time do Flamengo está pressionado. Está encurralado ali na defesa. Renato Augusto. Revelado pelo Mengão. Ídolo do Timão. E o Flamengo descola uma boa falta ali. Um esqueminha de uma bola aérea ali. Vai ser top para o Mengão. Pode ser até batida direta para surpreender. Mas o cara é destro. Então é só cruzamento mesmo. Segunda trava ali. Ninguém do Flamengo. Mas pegando a sobra. O Mengão tem mais uma chance. E o tapa para o Cebolinha. Tocou, tabelou. Vem bola para chutar. Capricha. Camisa 46. Passa aí não do goleiro. Tem mais uma tabela. Tem mais uma jogada. Rolou um. Arboleda. Tira do camisa 9. Corintiano que já estava preparado para mandar para a rede. Mas o Timão ainda tem a sobra. E se liga. Os caras estão ganhando todas. O Flamengo vai se mandar para o ataque. Para a última tentativa. Ah, mano. Ele perdeu. O juiz nem deu falta. Vai acabar o jogo não. Primeiro tempo ainda tem emoção. Bate para frente, pai. Segundo tempo. Começou uma pancada aí no jogador do Mengão. Ah, está sentindo uma lesão. Parece que é o Pablo, hein, cara. Parece que é ele. E é ele mesmo, ó. Na jogada que ele protegeu, veio um carrinho por trás. Justamente na perna ali de domínio. A perna esquerda. Paulinho chegou com violência. Carrinho para vermelho. Vamos ver o que o juiz deu. Eu acho que não deu, hein. Não deu vermelho, cara. Pablo ali, ó. Sofreu uma lesão. Aparentemente está sendo atendido fora. E o Paulinho não foi expulso. Espalma, Gabi, Gabi. Essa é para deixar para o replay. O contra-ataque corintiano veio ventando. A bola desviada de cabeça. O Calvo Guedes renasceu e voltou para o Corinthians. Aí de frente para o crime, o atacante corintiano. Não, com o Roger Guedes, né. E sim, camisa 9. Ele para no paredão. Garra. Excelente defesa. A melhor aí com a camisa do Flamengo até agora. A gente ainda não foi vazado, né. Tem mais um chute. Espalma de novo, Gabi. Garra. O Rolon está doidinho para fazer gol. Para fazer gol. Rolon. Perdeu, velho. E do Garra não passa. É a bola parada com o Renato. O Augusto não precisa nem falar, né. É perigosa e meia. Malandrinho esse Rolon, cara. Ficou protegendo, protegendo até acabar essa falta. Que é muito perigosa. Pode ser batida direta ainda mais quando se tem Renato Augusto. Explodiu na barreira. Gabi Garra está na sequência. Roger Guedes. Calvo Guedes. Enfeitou bonito. Boa jogada do Corinthians. Estão sozinhos. Cruzamento. Calvo Guedes para fora. E acaba o jogo. Arrancamos mais um empate fora de casa na Neoquímica. Mas no jogo que o Garra ficou fora no Maraca, a gente perdeu, né. Então está difícil a situação do Mengão. E olha que incrível, velho. Conseguimos voltar para 92 em overall. Esse Garra, ele é um mistério. Tem que ser estudado. Mais um clássico aí para o Mengão na frente. Dessa vez o time do Botafogo. Maraca, o mando é nosso. Mas, velho, está dividido aí as torcidas. Não, está nada, ó. Só aquele setor ali na quina do escanteio lá dos caras que tem torcedor do Botafogo. Restante todo mundo de vermelho, rubro negro aí do Flamengo. Mas o Botafogo que já começa metendo pressão. Os caras trabalham, velho, ó. Vem bola perigosa, ó. Está ligado, está ligado. Ninguém está marcando de frente. Está dando espaço. Eu estou falando. Está aí o nosso primeiro gol sofrido. Botafogo 1x0. Rodrigo Carioca mais 8 pontos no Cartola. E a jogada é do Mengão para tentar empatar esse jogo. Nossa senhora. Cruzamento dele ainda deu sobra para o Pedro. Mas, pelo amor de Deus, ele queria mandar lá na frente e quase errou. Tem lateral ofensiva ali para o Flamengo. Vamos chegar lá perto. De repente a gente diminui aí nesse último lance do primeiro tempo. O Garra pede, o cara experimenta. Manda de muito longe. Tino Costa. Ele parece que é parente do Santos, né? Até aquela pinta na bochecha ele tem igual. Mas esse chute ali não foi tão bom. Vem mais uma pancada. Início do segundo tempo. Botafogo já testando o Garra de novo. E outra cacetada que passou ventando o travessão do Garra. Os caras estão chegando, véi. E deu para perceber que o Flamengo foi o único time que nos aceitou de volta no Brasileiro. Justamente porque eles têm dinheiro. Mas o elenco está uma pinda aí, bá. Uma bola perigosa agora, hein? Bola parada. Garra voltou a receber a abraçadeira ali de capitão. E defende essa. Deixou ela quicando ali só para fazer uma graça. Mas, véi. Está 2x0 para o Botafogo. E acabou realmente os 2x0. Não deu muito o que fazer. O ataque não funcionou. E o time tomou 2 ali sem ninguém marcar, né? Dois chutes fáceis para o Botafogo. Eu te falo uma parada. Muitas pessoas estão dizendo. Mano, faltando 10 rodadas agora para o fim, já era título. O Flamengo caiu para a 12ª posição. Realmente o título já era. Mas a vaga na Libertadores ainda é possível? Sim, véi. Ela é muito possível. Eu digo isso justamente porque a gente conquistou a Copa do Brasil diante do Corinthians antes do Garra vir aqui, né? Então, vamos ser sinceros. Vamos pular essa temporada porque não adianta brigar por uma Libertadores, já que a gente já está garantido nela com o título da Copa do Brasil. E, ó, se liga, o Flamengo conseguiu a 6ª posição, a vaga mesmo, se a gente não tivesse, né? E caíram aí para a 2ª ano um time bugado, o Ceará, o Fluminense e o América Mineiro. O Palmeiras ficou ali, ó, na beiradinha de ser rebaixado. E a seleção aí dos melhores da temporada tem 1, 2, 3 do Flamengo. Dois jogadores bugados, o Arboleda e o goleiro do campeonato foi o Diogo Silva do CRB. Aliás, mano, temos agora o anúncio do melhor jogador do mundo e o Ibrahimovic levou de novo, renascido muito apelão. E a verdade é que a gente sempre olha, mano, só por olhar realmente, porque não tem mais condição da gente brigar, né, pelo G3. O Donnarumma foi várias vezes, duas ou três vezes, melhor do mundo como goleiro sempre, né? E agora ele voltou aí ao G3, mais em segundo lugar e ele deve ter renascido de novo. Está o Garra dando entrevista após o fim da temporada. Parabéns então ao Santa Cruz que alcançou o título do brasileiro, né? O Santinha Cobra Coral. Tem mais um anúncio e esse é o melhor jogador da Ásia, o Dembélé. Agora temos o do América do Sul. Olha só, Illicit ganhou o prêmio. Já que na Europa a gente nunca teve chance, né, mas aqui a gente, aliás, foi duas vezes segundo melhor do futebol europeu. Mas aqui agora na América a gente tem totais condições de buscar aí o título. E olha só que curioso, o Lewandowski está jogando no futebol sul-americano. Estamos indo então para a segunda temporada no Flamengo, mas agora que vai ser a primeira de todas. E se liga, ele completou 32 anos, é a idade que já pode se aposentar no rumo ao estrelato. E ele caiu novamente para 91 de over e esse over é muito doido, né? Oscila pra caramba. Aí os times que estão voltando, hein? Inter, Fortaleza, Grêmio e Esporte. O Grenal, velho, de volta à Série A. Temporada 2035 começa agora. Já começou de forma bem assustadora, porque o futebol europeu ainda está interessado no Garra. Uma oferta para a gente voltar para a Itália e seria mais uma daquelas, né? Se a gente está no Flamengo hoje, mesmo defendendo o Fluminense no passado. Se a gente já defendeu o Barcelona e o Real Madrid. Agora podemos defender o Inter de Milão e o Milan, que a gente já jogou lá e chegou a uma final de Champions League. Mas na moral, velho, óbvio que a gente não vai agora, enquanto a gente não conquistar essa Libertadores. A gente não define a aposentadoria ou o título do Garra ou a volta para o futebol europeu, o que seja. Só sei de uma coisa, no próximo episódio tem muito mais. Tem estreia na Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão e a do início ao fim, meu irmão. Tamo junto!